Muito bem, boa noite, boa noite no ar, o programa é de bem com a vida, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você, preste atenção, você tem medo da velhice? Lá dentro de você, você tem receios, você fica pensando assim, como é que vai ser minha vida daqui a um tempo, como é que vai estar minha saúde, se eu vou ficar dependendo de alguém, esse é o seu pensamento, então você fica ligado nesse programa, porque nós temos assim, boas orientações para falar para você. No ar o programa de bem com a vida, o primeiro programa de TV online independente, 100% ao vivo de UBAR para todo o Brasil. E você que está aí agora nos assistindo, que tem interesse nesse tipo de assunto, de boas notícias, da gente estudar da vida, de aprender mais, para a gente poder realmente assim, vivenciar coisas positivas, é aqui nesse programa. Segundas, quartas e sextas, às 19 horas, o programa de bem com a vida. E nós poderemos fazer lives também, de vez em quando, extras, além desses horários. Então hoje é dia 20 de julho de 2020, segunda-feira, 19 horas. A nossa enquete já está na tela, Gabriel. Mas a enquete já está na tela, na tela. Você tem medo de envelhecer? Sim ou não? Você responde lá. E o tema do nosso programa é corrida contra o tempo, quando o medo de envelhecer foge ao bom senso. Ô gente, presta atenção. Corrida contra o tempo é perda de tempo, porque ele sempre será o vencedor. Não tem como qualquer pessoa nessa terra vencer o tempo, porque o tempo é o próprio Deus. Passado, presente, futuro. O tempo não passa, quem passa somos nós. Nós é que estamos passando pelo tempo, porque o tempo é eterno, que é o próprio pai criador. Mas isso causa nas pessoas, nós que estamos aqui na terra, que somos imperfeitos, estamos aqui em busca de evolução espiritual, de crescimento espiritual, a gente ainda não compreendeu bem o que significa realmente o propósito verdadeiro da vida. Ou pelo menos estamos buscando compreender, não é? A gente busca compreender qual que é o verdadeiro sentido de estarmos aqui. O verdadeiro objetivo da vida presente. Muito bem. Atualmente, existe uma síndrome chamada gerontofobia. Olha só. Gerontofobia. Lembra a geriatria, né? Que é o medo de envelhecer. É uma síndrome que causa muita ansiedade nas pessoas e também depressão. Por que que causa ansiedade e causa depressão? Já falei aqui num programa anterior, que a depressão é o excesso de passado. A pessoa fica saudosista, fica lembrando dos tempos que já passou, com más recordações ou com boas recordações, querendo que o tempo volte, querendo que as coisas de antigamente sejam as mesmas de hoje. Eu já passei por isso várias vezes e você deve ter passado também. E a ansiedade é o excesso de futuro. É a pessoa pensar muito lá na frente, esquecendo do hoje, esquecendo do agora. Olha que coisa impressionante. Nove em cada dez brasileiros tem gerontofobia. Eu fiquei impressionado. Eu não sabia que 90% da população brasileira tem medo de ficar velho. E por que que será que tem medo de ficar velho? Sabe por quê? É o tipo de propaganda que a gente vê na televisão. Porque as pessoas de uns anos atrás, sem ter informática, sem ter a televisão, sem ter a internet, elas viviam normalmente. Inclusive a qualidade de vida era muito melhor, em alguns sentidos, né? Claro que o alcance da ciência hoje é muito maior, proporcionando uma longevidade maior do que as pessoas de antes, claro. Mas essa sociedade de hoje cobra muito das pessoas. Parece que ficar velho é um defeito. Já reparou? Chama a pessoa, ô velho, como se velho fosse assim um peso pra pessoa carregar, como se fosse depreciativo, como se a pessoa não prestasse pra mais nada. E por que que é tratado desse jeito? Sabe por que que é? É as publicidades que são feitas, né? Normalmente as propagandas de televisão, na internet, mostram assim a juventude, mostram a beleza, mostram a disposição, não é? Outro dia mesmo eu vi um senhor de noventa e poucos anos surfando nas ondas, né? Pegando ondas. viu uma senhora de mais de noventa anos pulando de paraquedas. Sabe como é que eu vejo isso? Eu vejo isso como uma negação da velhice. E não devia ser, porque raramente você vê alguma propaganda ou alguma matéria de televisão, de comunicação, falando do conhecimento que uma pessoa tem quando ela chega em determinada idade, falando da sabedoria que a pessoa adquire com o tempo, mostrando que uma pessoa que já passou dos oitenta, já passou até dos noventa, pode estudar, pode mostrar o talento que tem, pode repassar experiências, conhecimento, vivência e ser uma luz na vida de muitas pessoas. O que a sociedade foca é a aparência. Tem que ter o corpo bonito. Muita gente vai à academia não pra conquistar uma saúde melhor, não pra buscar qualidade de vida, mas sim como se fosse obrigatório não ficar velho no corpo. Então isso gera uma ansiedade, gera uma expectativa, gera uma tristeza na pessoa, porque não tem jeito. A pessoa sempre fala isso. A pessoa pode pular, pode espernear, pode fazer o que quiser, é que no final o time do tempo sempre barca gol e sempre é vencedor. Feliz de quem aceita isso. Falando por mim mesmo, quando eu era bem mais novo, eu tinha muito medo da velhice, estava no meio dos noventa por cento. Mas eu tinha um medo mais relacionado a doenças, né? Porque normalmente o que se coloca nas pessoas mais velhas é que elas vão ficar doentes, é que elas vão perder agilidade, não é? Vão ficar impotentes sexualmente falando, vão ficar com demência, vão ficar com problemas neurológicos e outras coisas, mas de locomoção, enfim, imputam na pessoa uma coisa assim que não é tão verdadeira como dizem. Nós podemos ter excelente qualidade de vida. Olha, lá no Japão, lá no Japão, existe na terceira semana do mês de setembro de cada ano, existe o dia do respeito ao idoso. Olha só, respeito ao idoso, a pessoa que tem mais de 60 anos, ela é homenageada pelos seus familiares, é homenageada pela comunidade, como uma pessoa que já doou de si, que já fez muitos trabalhos que beneficiaram a atual conjuntura daquela cidade, as novas gerações que chegaram, estão recebendo, colhendo o que a geração anterior plantou para elas, de benefícios, de conhecimento, de preparos. E eu estou mostrando até para vocês nas telas aqui atrás de mim, pessoas famosas, tá? E quem está aí agora? O Alain Delon, quem é, quem hoje tem mais de 60 anos, lembra desse homem do galã, Alain Delon? Olha como é que ele está agora, né? Isso é capaz de estar mais envelhecido. A Brigitte Bardot, nós estamos vendo aqui a Brigitte Bardot, que foi uma atriz na época assim, muito conhecida, muito famosa e que todo mundo assim, reverenciava, né? Alô, mais cópia aí, ô Gabriel. Olha essa aí, ó, Rita Hilton, olha a beleza da mulher, como é que ela ficou depois, né? Aí tem mais, olha lá, Ursula Andres, uma artista famosa, contracionava com James Bond na época, saudosismo meu também, com certeza, e de você também, que já tem uma certa idade, lembra desses atores, né? Bom, enfim, isso está mostrando para nós o seguinte, que muitos hoje, atualmente, os artistas de antes, da época de ouro ou de agora também, normalmente têm medo porque precisam de uma imagem que projete, porque muitas pessoas ganham a vida através da imagem. Então existe essa ansiedade muito grande de saber que o tempo está passando e que ele é imbatível. O que nós vamos fazer na nossa vida, realmente, é aceitar. Porque é justamente a falta de aceitação é que tira a paz da pessoa. Porque está provado por pesquisas que a falta de aceitação tira 60% da energia da pessoa. Você não aceita o seu cabelo, você não aceita o corpo, você não aceita a pele, você não aceita a maneira que você está, você não aceita que está ficando mais velho, que está parecendo rugas. Então a pessoa começa a criar dentro de si uma revolta muito grande da vida e começa a exagerar no zelo, porque zelo é muito importante. Eu me cuido, eu faço caminhada, eu faço exercício físico, eu me zelo, eu zelo por mim. É importante zelar sim, mas tem que ter uma medida. Como eu falei no início do programa, o bom senso, quando o medo de envenecer foge do bom senso, aí a pessoa fica na falta de aceitação. De não entender o que o tempo já passou, que tem certas coisas que não cabem mais para a idade da pessoa. Quer ver uma coisa? Uma vez eu fui numa loja, uma vez não, várias vezes já aconteceu isso. Falei, eu quero comprar uma camisa. Aí vem aquela menina que quer mostrar que é simpática e quer fazer assim, entre aspas, comprar a pessoa, aí vem com uma camisa. Olha como essa camisa ficou boa para você. Falei, minha filha, essa camisa é para jovem. Não, isso não existe mais, isso é bobagem. Jovem, juventude está na cabeça. Eu sei que está na cabeça, mas não é apropriado para mim. Então, se a gente ter esse bom senso de saber que tem certas coisas que não nos cabem mais, tem um pouco assim de senso, de ridículo, falando a verdade, toda essa que eu estou falando para você. Tem certas coisas que não cabem, tipo de roupa que um homem ou uma mulher veste, não é apropriado para a idade dela, tipo de lugar que a pessoa frequenta, tipo de assunto que a pessoa fala, que não é mais cabível com uma pessoa, que já tem uma bagagem, que já tem uma caminhada, que já tem uma vivência, que não é compatível com uma pessoa ficar se comportando como se tivesse 15 anos de idade. Entenderam? É a mesma coisa que exigir uma pessoa de 20, 15 anos, ter um comportamento de 60. Não tem como também. Então, isso tudo cabe o bom senso, você pesar na balança, aceitar. A aceitação vem de onde? Vem do conhecimento de si mesmo. Quando a gente começa a se conhecer os nossos defeitos, as nossas fraquezas, e começa a aceitar que a vida é a si mesmo, que toda a fase da vida tem a sua beleza. Quando a gente tinha de 20 a 30 anos, eu pelo menos atirava para tudo quanto é lado, né? Queria uma coisa, depois queria outra, porque o tempo estava sobrando. Tempo de sobra, depois que o tempo vai passando, passa dos 30, passa dos 40, você começa a perceber que o funil começa a apertar e que o tempo começa a acelerar, que vai passando depressa, cada vez mais depressa, e que você precisa ter o quê? Prioridades. Hoje, na minha vida, eu, vou interaguar agora em vez que vem, 65. Eu, na minha vida, hoje é prioridade. O que é prioritário, cara? Cada dia tem que ser muito bem aproveitado. Nem que seja para ficar uma hora à toa pensando no nada. Mas pelo menos eu estou ali vendo e sentindo agora. Entendeu o que eu estou falando? Vendo e sentindo agora. É muito importante você ter esse tempo para você investir no seu trabalho, não desanimar, ser uma pessoa alegre, né? A pessoa acha que está velha, tem que ficar triste, tem que ficar carrancudo. Não. Pode ser um idoso alegre, aquele idoso que todo mundo gosta, né? Que a juventude gosta. Tem pessoas que têm esse carisma. Pessoas centenas, sexagenais, chegam num grupo de jovens e do almoço e gostam. Por quê? É alegre, conta uma piada, está sempre de bom humor. Isso é o que nós temos que fazer na vida. Vai ser muito importante. Então, olha só esse zelo que nós temos que ter conosco. É um zelo racional, é um zelo lógico, é um zelo saudável, que vem trazer para nós a realidade. Porque o que tem de gente hoje querendo recuperar uma juventude que não vai voltar mais, não vai voltar mais. Isso nós temos que entender. Não é a mesma coisa mais. Não existe isso. Cada dia é um dia novo, diferente. E Deus vai dando as oportunidades para outras pessoas irem chegando e irem substituindo. Isso é o natural da vida. A vida é assim. E a partir do momento que a gente começa a aceitar a vida como um grande presente de Deus, mas ao mesmo tempo sabendo que Ele é passageira, que o tempo é curto, e que esse tempo curto tem que ser bem vivido, bem vivenciado, bem aproveitado, saboreado. Um dia eu vi uma história importante, bonita, uma pessoa com uma bacia de jabuticaba, foi comendo jabuticaba de qualquer maneira. Quando chegou no finalzinho, ela foi pegando uma por uma e foi saboreando. Assim é o da vida. Quando a pessoa passa um determinado tempo, uma determinada idade, ela saboreia com muito mais emoção, com muito mais propriedade as coisas que acontecem na vida dela. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você também. Que possamos ter, sim, sabedoria de nos corresponder com o tempo, de a gente poder lidar com Ele de uma forma prazerosa, saber que bom que nós estamos envelhecendo. Porque tem muita gente que não consegue chegar. Uma vez uma pessoa me fez uma coisa, falou para mim assim, você está velho? Eu falei assim, tomara que você chegue lá. Não é assim? A pessoa parece que está ofendendo o outro, mas não está, não. Não está, não. Tomara que você chegue lá. Quantos jovens não chegam a ver isso? Não é? Então, assim, que nós possamos entender que a vida é assim mesmo e que esse programa de bem com a vida vem trazer para vocês, para você ficar de bem com a sua idade, de bem com a sua juventude mais madura. É uma juventude madura, porque você pode criar muitas coisas para você, você pode ensinar muitas pessoas, ser uma pessoa orientadora, ser uma pessoa de vivência, dando seu exemplo, quero até que você ligue para o programa de vez em quando, fala. E a enquete, você está colocando aí? O que é que está aí? O pessoal está botando? Você tem medo de ver esse? Sim, não. Vote lá. Eu já falei. Dia 31 de julho, 31 de julho, sexta-feira, vai ter um sorteio de prêmios maravilhosos. Se você não curtiu a página, não curtiu o programa, não compartilhou com a pessoa, não marcou um amigo, você não vai poder entrar no sorteio. E tem mais sorteios que chegou hoje, tem prêmios novos, que eu vou anunciar daqui a pouquinho. Só vou fechar aqui agora e dizer para você o seguinte, que nós possamos melhorar esses 90% desses brasileiros que têm medo de envelhecer. Que nós possamos, quando a gente olhar no espelho, entender assim, esse sou eu agora, coberto de vivência, coberto de experiência, mas com a juventude pulsando no coração, de que sempre haveremos de ter um dia abençoado. E agradecer sempre a vida, cada dia que chega, é uma bênção para todos nós. É o que eu desejo para mim, e é o que eu desejo para você, viu? Sinceramente. E aí, Gabriel, eu vou agora apresentar para as pessoas, presta atenção, os prêmios que você pode ganhar no dia 31. Eu estou quase sabendo de costas, não vou nem olhar no papel, não vê se eu consigo falar sem olhar. Dia 31, dia 31, você pode ganhar um excelente bercinho da Carolina. Olha que lindo, Carolina Baby. A Carolina Baby vai sortear no dia 31 um bercinho, marca Lila, uma minicama. Você pode ganhar esse bercinho. Um abraço para o Áureo Calçado Barbosa, da Carolina Baby, presidente do Intercente. Você pode ganhar também agora a Parma Móveis, esse óculos maravilhoso. Eu toda vez gosto de colocar o óculos, olha que bonito. São óculos todos feitos de madeira, da Parma Móveis, do Juninho Parma e do Leandro Parma. Olha que beleza de óculos, maravilhoso, artesanal, luxo. Graças a Deus. Vai sortear para você. Nós temos também a Céu Móveis, que está oferecendo esse maravilhoso painel, todo espelhado, um espetáculo, limpo você colocar na sua sala. Nós temos também, agora tem que olhar, Gabriel. A Clínica São José, claro, que está oferecendo uma sessão de Black Pill. Black Pill é um peeling, uma sessão de peeling para você ficar com o rosto mais jovem, nós estamos falando de idade, você ir lá fazer um rosto, mas isso é zero, você vai ficar mais jovem, mais bonita. com naturalidade, na Clínica São José, no Calçadão, em Ubar. Um abraço, doutor Ibrahim, um abraço da doutora, Mariana, Netinho, Munir, Ana, toda a equipe da Clínica São José. Nós temos também a Universo Solar, um abraço do Reginaldo Pinheiro, Universo Solar, se você comprar um sistema da Universo Solar no mês de julho, você vai ganhar um smartphone, tá? Um smartphone, tá? Um smartphone, olha que beleza, um smartphone você concorrer no dia 31, é um smartphone. 97% de economia na sua energia elétrica, o que você quer mais? Você paga o financiamento com maior tranquilidade, tem que pagar a conta dele, paga o financiamento. A Marcela Modas, lá de Guidoval, oferecendo essa cadeira maravilhosa, olha só, linda a cadeira. Cadeira, você colocar na sua sala de destaque, é material de primeira linha, móvel de alta linha, viu? Você pode ganhar essa cadeira maravilhosa também, oferecida pela Vânia Martins Oliveira, da Marcela Modas, em Guidoval. Quero mandar também um abraço para o nosso querido Margela, Geraldo Margela, lá de Macapá, grande amigo que eu tenho, um irmão. Abraço, Margela, que faz as artes para nós aqui, fazer todas essas artes que você recebe, quero até avisar você também, tem pessoas que quando eu mando a arte, está achando que o programa está entrando no ar, o programa só entra no ar às 19 horas, sempre às 19 horas, com repriso, você pode assistir no Facebook, depois, viu? Tranquilo. Marque as pessoas, compartilhe, curta o nosso vídeo. Vamos lá. Tem também agora o Kib da Aziza, não é isso? Olha aqui, gente, novidade, Kib da dona Aziza, minha mãe, que era uma artista para fazer Kib, quem não gosta, eu adoro, não é à toa que nós temos o Tucaninho, com esse narizinho bonitinho, e eu também, e o Gabriel também, que não é filho de árabe não, mas tem o narizinho também avantajado. Então, o Kib da Aziza, minha mãe, ensinou a minha irmã Sônia, todas as minhas irmãs fazem, fazer esse Kib aqui maravilhoso, você pode encomendar, está aí direitinho, o número do telefone, Kib da Aziza, imperdível. E também, o nosso amigo aí, o Tucanês, ele é o Tucanês, está aí? Não apareceu, hoje não vai ver Tucanês. Muito bem. Então, olha só, nós estamos praticamente no final do nosso encontro dessa noite, eu quero dizer para você, que depois de amanhã nós temos uma outra live na quarta-feira, um tema muito interessante, paz e conciliação. Você acha que você precisa se conciliar com alguém? Tem alguém que você precisa perdoar? Então, preste atenção. Sempre, segundas, quartas e sextas, às 19 horas, programa de Bem com a Vida. Primeiro programa de TV online, independente, 100% ao vivo de UBA, para todo o Brasil. E agora eu quero colocar no ar, já está no ar? Aí? Vou colocar no ar, agora eu fiz também no, 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 como é que chama o negócio? O aplicativo? O aplicativo. Como é que eu vou ficar daqui a alguns anos? Meu Deus. Pode colocar, Gabriel? Colocou? Olha que situação que eu vou ficar daqui a alguns anos. Eu espero chegar lá. Vou ficar um velhinho bem simpático, né? Você não acha não? Aí, está vendo? Parece com o meu avô. Agora que eu estou vendo como é que parece, né? Interessante. É isso aí. Está vendo? Eu espero chegar lá com alegria e apresentando o programa de Bem com a Vida para você, porque esse programa é dedicado a você. Entre em contato conosco. Mande o nome do nosso, olha que o Tucano, também vai ter um prêmio. Eu não falei ainda não, mas vai ter. Quem, a pessoa que escolheu o nome que a gente agradar mais, o nome do nosso mascotinho aqui, vai ganhar um prêmio também. Manda o nome do Tucaninho para nós que você vai ganhar um prêmio aí também, viu? Tá bom? Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau.